Sim, é o Sora Ah, é o Sora Do No Game No Life Mas aí o pessoal Não vai ver, né? Eu sei que você tava mostrando o Sora do Kingdom Hearts Não, não, não é não, e já tá gravando Aliás, ele não é o Sora Ele é o Shiro É a Sora, a menina Sora Não, 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 o cara é Ele é que é O Sora E a menina é que é a Shiro Mas enfim, vamos começar logo isso aqui E aí, meu povo lindo Cheiroso, estadual e bonitão Da HRT, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Dashimi De volta depois de uma eternidade Sem gravar, né? Porque sim, né? É preguiça Sim, preguiça E eu não estou sozinha aqui Estou com pessoas para continuar esse Let's Play do Luigi in the Eyes of Mystery Apresentem-se, pessoas Pode começar, Link Cri, Cri, Cri Cri Morreu Apoi, gente, tudo bom? Eu vou começar então Meu nome é William e vamos correr esse vídeo aí Sim 2.000 anos depois Não, tá bom Fala galera Sim, sim Caducei na área E eu sou um completo penetro aqui Mas E o Link caiu Não, não Tá de boas De boas A gente O Red autorizou a gente chamar outras pessoas Então tá de boas Bom Sim Eu me lembro que Eu estou aqui para ocupar o lugar do menino Redmage Do canal Redmage Sim, sim Eu queria fazer esse vídeo também explicando né Porque o Red O Red viajou né Ah é, o Link voltou Tá vivo I'm back It's alive Enfim Enfim Eu estou fazendo mais esse vídeo aqui Porque o O senhor Redmage Viajou Do canal Redmage Sim Sim Acho que Minas Gerais né Ele está num resort Sim No resort No mesmo estado que eu Porém bem longe de mim Minas Gerais é um estado tão grande Que não tem nem como chegar perto Ele está tirando suas férias E me deixou como patrão da NRT E por isso eu mandei a minha gravar Mentira Não, não, não E também É coisa né E também né Porque Faz o que Faz a minha imagem né Que eu não gravo isso Você pode ficar nos tomados de fogo Miga, para Você não chega aos meus férias Eu não estou com uma série Só não é para qualquer um Ai meu Deus É Calma rapaz Eu queria falar que você não me lembra Não, eu estou terminando Eu falei isso no meu vídeo de show da night Agora eu terminei o Doom Se eu terminei o Doom Você pode Você pode E você Se eu me lembrar todo E tem aquele Aquele papo Você é variando Sem a mestrevia De Doom Você consegue Você vai fazer Você vai fazer E daí O problema é que Tipo assim Não você foi na raça Não, não Eu já desistiu Eu estou dando save stage Rewind Tudo quanto é macio Eu estou dando save stage Aqui porque Eu fiz jogo Meu é tão difícil Eu estou dando save stage Porque assim né A pessoa não sabia Que não tem mais Onde estava em não É E o que dá para ver Realmente esse jogo Não parece muito fácil Ele vai muito Dois mais melhor Pois é né Eu estou A Lara que eu li para a cabeça De uma widow Cara Espera aí Fala no dia Espera aí Espera aí Espera aí Olha isso aí O Rádio vai Chama esse deixo de Ah não Ah não Essa parte não Cara Eu falo Eu ia falar Eu ia falar Eu falo Eu falo Eu falo É demais Demais O meu melhor Chega no original Ele sempre foi grande Mas eu não Não Mas aquele lá Ele só faz o que ele for Isso aí já faz Me coloca Hazard Ele coloca muito Hazard no meio Eu lava Espinhos Larg Meu Deus Já 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 está acabando O que é isso Olha Isso já faz É Forest É É É muita chave Vai Volta Pega a chave Empurra a pedra Você dança É tipo É Esse é muito difícil Esse é muito difícil Eu não gosto de fazer backtrack Jogo de plataforma Se tem dois gêneres de jogo Eu não gosto de fazer backtrack É FPS De plataforma Calma Calma Não Dependendo do FPS Sim Mas é meio Nada Exatamente Mas é um jogo Que não faz muito sentido Você fazer É backtrack Se você for fazer Uma fase Que tenha trechados As amadas Que você pegar Que você faça Com um level design Bom Que é level design Não repetir as coisas As a sua fala Fazer coisas diferentes Ai Corre 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 Camada Eu vim ter morrendo aqui Agora A minha foi nessa fase Em quanto tempo Vamos ver Eu não estava gravando Eu acho quatro Quer dizer Não Não estava cronometrando Quer dizer Olha só E eu acho E eu acho Que eu Eu já fiz Essa fase Só que Eu estou achando Que eu esqueci de salvar Enfim Bora fazer logo Essa pirâmide Zona Botão errada Peraí Deixa eu salvar Deixa eu salvar Peraí Calma É F2 Não É F2 É certo Pelo amor de Deus Porque da última vez Eu Em vez de botar State Eu botei Load State Meu Deus Ser direto Seria pior se você fizesse igual o Pai Troll Salvar morrendo Eu salvei morrendo Eu salvei morrendo Mas tipo Essa calta com 6 minutos Você já fez uma fase No Yoshi's Island É 20 minutos uma fase É ridículo É meu amigo Lá é assim mesmo Ah meu Deus Capas Então E daí teve até a parte Que eu estava comentando Os capas vermelhos estão vindo Os capas vermelhos estão vindo Que daí Eu falei Mano Eu tenho que derrubar um balde na lava Para poder andar Só que para isso Eu tenho que criar uma plataforma Para poder subir E daí eu tenho que entrar num cano Para poder dar disparo Peraí Peraí Gente Gente Olha isso aqui Isso aqui Olha o inimigo do Mega Man Olha que legal Isso era para ser aquele Ah meu Deus Já comecei a me lafcar É aquele inimigozinho do Mega Man 2 É Eu tinha percebido isso já É Ah que legal Entra rápido Pai o pessoal gosta Esses bichinhos encapuzados aí Tem de um monte nesse jogo Cara é sério O pessoal que faz Faz hack de Mario Deve ser muito fã de Mega Man Porque olha Meu Deus O que é isso Eu já joguei um hack Que tinha busca de Mega Man Em todas as fases praticamente Olha isso Ah meu Deus É Zvi Pare com isso A galera é muito criativa Você tem um Um hacker Um home hacker De De Hacks de Super Mario World Que eu gosto Que eu gosto É o FBI Ah sim Ah eu não conheço O FBI Eu fiz alguma coisa The Second Project Reality Muito bom Ah tá Invento The Second Reality Project É exatamente The Second Reality Project Ah o que que era pra fazer aqui Sim sim Eu ativei alguma coisa aqui E ele vai lançar E ele disse que ele vai lançar o 3 em 2016 What the fuck Ah será Caraca Esse cara foi desfugado Muito tempo que tá aí Olha isso Olha isso Gente olha isso Olha isso É um faraó culpa Um faraó culpa Sou faraó Sou faraó Mas é legal eles mudar o sprite dos desculpas Caraca Um faraó culpa velho What the fuck Um faraó culpa Um faraó Ah 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 Exatamente Ah 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 Ou um faraó Não isso porque é o que eu dei pro rupa né Gúmia É uma gúmia Ah vai 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 Você vai ver Olha lá é uma gúmia Não Para a gúmia Sai 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 Uma para a gúmia Calma Toma Comba Corre Corre Cuidado Corre bag Ai não 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 Ai meu Deus Ah não 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 Boa Esses gumbas jogadores de Oh meu Deus Eu tô ficando doida Meu Deus Coupas Eu ainda tô sobre o Coupas Coupas de jogar atacadores de casco Pra longe Sim sim Ah Eu não acredito É não tinha como adivinhar que tem essa plataforma em baixo É não tinha como adivinhar Essa aí foi Foi Level design Level design ruim Ah level design ruim Maldito Level design É o que eu ia fazer É a fase do Mega Man lá A fase do Do Ocomando de Gamar aqui É a fase do Cipinho lá Você não vai fazer de ruta Vou decorar a fase toda hora Ah droga E grave Só que não Eu falo era Eu não tinha dividido com esse negócio de decorar a fase Hum Eu acho legal que você morre Eu acho legal Eu acho que você tem que dar oportunidade Você passar de primeira Mas eu acho que essa também Você tem que decorar o padrão da fase e tudo mais E é bom pra fazer o braço Mas quando você tem que fazer por exemplo E esse é o motivo Agora eu não jogo da exo Simplesmente É o padrão Cara eu não gosto de O pessoal vai querer me passear Mas eu não gosto Não O pessoal fica me chamando de casual Não é O pessoal pra não me... Paraúpa Vamos falar outro Eu também achei cara Eu também achei cara Eu não jogo da exo Eu não jogo da exo Eu não jogo da exo Bônus ou é sala com o Sweet Palace Cara isso parece a sala Bônus Ah olha isso O que é aquilo? O que é aquilo? Subiu a escada O que é escadaria? É um criador de escada Da hora Ai Sai 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 Não não E outra coisa Essa... Esse troço aqui Esse bichinho Taca fogo Ai Taca fogo Cabaré Queima Queima Olha isso Ai meu Deus Como é que eu vou sair daqui agora? Agora tá lascada Agora é GG Me lasquei Não Pera aí 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 Pois é Eu fui burra Deixa o espírito de William baixar em você Tá Vamos lá então Pelo poderes de Magiza Vai pro canto que espalmei ele Ah Bicho O que é isso? Passou Não falei? Espírito de William baixando aí na Darth G Nada da vida que a gente calma aí Ué Que porra foi essa volta aí? Voltou pro começo Oxi Eu acho que isso é um reset da fase Caso você não tenha conseguido fazer do jeito certo Ah entendi Tenho uma ideia Entra naquele cano de novo Que cano? Aquele que você entrou agora um pouco Ah pra pegar uma florzinha? Esse aqui? Não É Não Se bem que não ia dar cura não Ia dar flor Flor não ia ajudar tanto Talvez até ia Mas acho que não ia ajudar tanto não Cara Eu tenho raiva desses Desses canos aqui Ah Tem que pegar essa mola aí Ah é verdade Tem que pegar o trampolim Ah sim sim Pera aí Deixa eu jogar esse porra Uma hora eu deixar e levar o P-Suite com ele Só eu que chamo trampolim de mola Mola Ah eu entendi o que é pra fazer Entendi Não levo o P-Suite lá não Deixa ele lá na frente Aqui? Deixa eu fazer bastante É Mas o que que eu faço com essa mola? Eu pego o trampolim lá na frente Pega o trampolim e levo ele Mas tá Tá com o P-Suite Ah Eu sou Meu Deus do céu A pessoa Passa a eternidade Meu Deus do céu Ainda tô sobem Mais ou menos Caraca Caraca Tá sob efeito de cachaça Caralho Sim sim eu tô Bebeu vinho demais Pois é né E pera 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 Calma Seis exageraram aí na virada do ano hein Pelo jeito Nada rapaz Só foi uma taça E aí ativar aqui né Sim uso bem Só eu fiquei suave no final do ano Eu também fiquei suave no final do ano Eu fiquei muito suave Fiquei tranquilo aqui em casa Eu tô tranquilão A forma boa Tomou um baseadão né A verdadeira jornada A graduação Agora vai começar a jornada De verdade A minha também Eu também Cara Você tem meu apoio Tô precisando de ajuda Cara Eu consegui Eu sei que você sabe que esse é demais Mas Eu consegui me formar também Graças a Deus Ixi eu ainda falo Seis exigentes A gente quer ver seu jogo A gente quer ver seu jogo E temos aqui um bichinho Da escadaria Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não vou conseguir passar aqui Ai meu Deus Que se dane o dano O tempo vai acabar Que se dane o dano Ah Era o que eu falo Isso Aperta Aperta o troço Acabei de apertar gente Tenha calma Esse bichinho é o Old Man do Zelda também Esse bichinho aí É o Old Man do Zelda Sim é muito perigoso Sair sozinho Leve isso É muito massa Mano Eu amo aquela animação Ai ai Enfim Eu vou dar um save ali E goreptor é mito O grande goreptor E até hoje Pra mim apresentar o goreptor É goreptor Fazer a pastura de novo E beleza Ai pois é né Gente Tenha calma que Quanto tempo tá calmo? É deixa eu me ver Quase 40 minutos Eu vou Eu vou dar uma acelerada Eu vou Eu vou Dar uma acelerada Eu vou fazer um corte Sei lá Sim sim Eu vou Cortes também são válidos Sim Não mas eu vou Você vai perder o assunto Então Benny Hill vem aí Não exatamente Benny Hill Só As suas vozes vão ficar Meio Sininhas e tal Um rock da hora também Chateado Porque não existe música Eu só quero encontrar outra música Pra colocar um lugar de penílio Que eu já tava enjoando Eu só não dou a música do meu tubo Porque é a música do meu tubo É a música do meu tubo Eu quero manter assim Ah não tem Eu nem uso o tubo Só uso o capuzinho Música exclusiva do da 12 É a música exclusiva aqui É pra turbo Outra mostra de jogo legal É válido Ai Nossa O bicho Por exemplo Aqui mano A música tem uma do 27 mix Eu gosto muito de legal a música Acho muito da hora É massa Nossa é muito boa E você cantando aí com a vossinha Mas caso Chegou de bota E também que a nossa filha Descante paz Descante paz Os usuários de microfone Ah não acredito E morreu Eu não acredito Marri Meu Deus do céu Cara Não E morreu E morreu E não Mas essa aí Mas essa aí foi trollagem Porque Foi sacanagem mesmo O culpa da outra vez Chutou o casco Ele voltou Hitbox bugada Hitbox bugada Cara Hitbox bugada Sim Prazer Hitbox bugada Não Errou Prazer Perder o casco Ai Ah isso foi sacanagem Não entrou na porta Eu sou muito Cara Eu não sei se sou eu Que A mais nova série do Netflix Dos criadores de Errou Errou Sim Sim Errou Ah eu vi essa Poxa minha Todos os seus temas Do Diário de trabalho Do No Game No Life Pois é né Eu tô pensando em mudar né Não não Tipo assim Nada contra Eu gosto pra caramba De No Game No Life Não porque eu tô Eu tô Vários animes assim Não não é só Ou animes né Tem um Tem um Tem um Esse que eu tô aqui É só de No Game No Life Ah mentira Velho Sim Falando nisso eu ouvi que vai continuar né Vai ter uma continuação Cara eu não sei Eu não sei se vai ter segunda temporada Não sei Meu Deus Eu sou muito demente Cara Então eu ouvi um Eu ouvi um papo aí De que em 2016 Vão continuar Light Novel Pois é né Ai esse bicho O final muito anticlimático Tipo Acabou na melhor parte Nossa Deu raiva Eu também fiquei com muita raiva Eu também fiquei com muita raiva Sabe Vamos lá Tia Mireia Atenção agora ali Com o casco Não não Pera 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 aí Deixa eu matar Aqui Não Opa Vem o casco Bebeza Ok Eu ia dar save Já tacou o casco De uma vez só Não não gente Pera aí Pera aí Eu vou dar um savezinho aqui Porque eu não tô afim De fazer aquela bodega Toda de novo não Agora pula Da outra plataforma Aí Boa Vai vai Ah não Essas plataformas não Cara Eu não gosto disso Pula Pula Isso me lembra Caizumário E eu não joguei Caizumário Receba as dicas De William Sun Você vai passar O faraó O faraó Calma Faraó Faraúpa 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 Faraó Fara tropa Faraúpa Ai 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 Não Você tem que seguir as dicas de William Sun Fih Pra você passar essas coisas Ai meu Deus Ué De novo É porque o William Bem vindo A polineira caindo Mano Quando eu penso que o William não vai mais colocar vídeo mitando Ele bota aquela missão lá em 15 segundos Bicho Você é doco Para com isso Eu tinha feito ocasionalmente Ah mas eu também estou aprendendo a fazer umas mitagens aqui da hora Eu tiro aquele aquela mitagem que eu fiz Deixa eu jogar esse caso fora porque enfim Eu aprendi uns cannulas aí da vida comum Droga Quase 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 Horrível Cara Teve um vídeo que eu vi Eu até compartilhei no Facebook Era de um cara finalizando o Super Mario hoje da maneira mais bugada possível Eu não sei nem o que é que ele fez Ah Viruzorp Aquilo Não aquilo lá era Tass Eu vi aquilo lá O que seria isso? Do Assisted É speedrun com uso de emulador Isso E por aí vai Toma bicho Então Não Acho que não chega você vir Mas tem um negócio lá que mostraram mesmo que você Na primeira fase Você Ai 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 Deu certo Tem uma forma de você terminar o jogo na primeira fase Só sentir a memória do jogo Estourar a memória do Errou Do jogo lá Isso Eita Aí o jogo não aguenta mais processar esse negócio Zera logo Pronto Sim Aí aparece tela de indie Aí tipo O jogo cracha Errou Não Eu acho que isso é uma maneira De não Fazer o jogo não crachar É o que a gente chama de tratamento de erro Daí ele fala assim Ah quando o jogo tá perto de crachar Ele joga pro final Como se eu tivesse zerado O que eu acho que é uma forma legal de você evitar erros Talvez Plantinha Pelo menos num game arcade né Porque se eu fizesse esse tipo de The Witcher da vida Eu acho que o pessoal ficaria bravo Peraí Talvez Aí terminou praticamente a fase Ai meu Deus o que é isso Ah ainda tem um Big Boo Não Eu não sei 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 Eu tenho blocos nele Acabou Ah Prazer Pessoa que nunca jogou Super Mario hoje na vida Ué Quantos Big Boo você enfrenta no Mario World 2 eu acho né Você enfrenta no total Errou Ai droga eu perdi o negócio Acho que uns dois mesmo Não lembro de quantos Tem um Tem um Tem um Um level dano pro Big Boo Minha filha Eu não Não Quando ele tá sólido eu levo eu acho Então Esse aí não dá hit não Vai tá acabando o tempo Aparece bicho Pelo amor de Deus Vai tá com o último Não sei Mas o Big Boo como bota Não morri Não Caraca Então tem o Big Boo da Donald Secret E tem o Big Boo da Secret Chocolate Eu acho É Chocolate Secret Chocolate Não Não Nossa Chocolate Secret E agora Aqui tem a Castelo minha gente Fortress Sim Castelo minha gente Eu não lembro Eu vou ter que pesquisar Eu não lembro mesmo Eu lembro que não é só um Big Boo Eu lembro que dois Big Boo Bom É Acho que era dois mesmo Mas eram bem poucos E o resto era Hesnor da vida só Sim Quatro Hesnors Hesnor é paia né Eu acho que Eu fiz a série secreta Vou ter que fazer depois A saída normal Sim Eu se fosse você parava agora Viu o Dartmi É pois é né Vamos encerrar aqui Porque sim Deu bastante tempo Sim sim Com certeza Apesar de que não Deu 30 minutos Mas É pois é né Acho que tem mais um vídeo Vai ser Mas ela acha que eu vou Com o poder da edição Esses 30 minutos Vão ser renderizados Para Para 20 no máximo 20 25 25 20 no máximo Enfim Gente Eu vou terminar o vídeo Para aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar Curtir Se inscrever no canal Checar nossa página no Facebook Facebook.com Barra Rakudin E acompanhar os projetos Do pessoal aí O William ainda está fazendo Caizumário Estou terminando Caizumário É terminando né Terminando Dois O Red Praticamente O Red ele É o Red está com um projeto Novo aí Ele está com um projeto Engatilhado Mas ainda não começou Vai começar este ano Sim sim Logo logo Assim que ele voltar De viagem Deixa eu ver quem mais O Magic ainda está fazendo Acredito que ele ainda Estou fazendo Sonic Aquele Sonic longe velho Porque vai pegar Sonic 2 3 E Heroes Não 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 É só um e o 2 No Sonic Classic Heroes Sim sim O Link Ainda está fazendo Yoshi's Island Que é Max Mas falta duas fases bicho Porque sim Porque ele quer bater O record do Gadozen Sim Quer bater o meu record Do melhor Duas fases E Pois o Dorasta No Journey of the Five Sim sim Final Fantasy Rapaz Ele passou de uma fase Cabulosa lá E me acompanhe Porque eu estou fazendo No meu canal As coisas que eu sempre faço E na Elite Clássicos Eu estou fazendo Mega Man 7 Sim sim Eu vou colocar Mega Man 7 Eu vou colocar o canal Do Gadozen E da Elite Clássicos Na descrição Então é isso Um beijo Um abraço E Feliz ano novo atrasado Porque Porque sim Porque sim Porque eu e a minha São as pessoas irresponsáveis Que não deseja Feliz ano novo Para os seus inscritos Pois é né Pois é Eu não posso Me cumprir disso Porque eu desejei Feliz ano novo Para os seus inscritos Enfim Um beijo Um abraço E até a próxima Falou Valeu E que a força Esteja com vocês Se despeçam meu povo Tchau Hasta la vista Seu bandidoito Meu Deus do céu Falou gente Até mais Tchau Tchau Tchau